E aí, meu amigo, deixa o pai apertar uma pá, aí desça, alguns anos estão aqui, deixando para trás pelos garimpeiros. E aí, meu amigo, deixa o pai apertar uma panela aqui, olha aqui a perna dele aqui, a perna branca, acho que ela, não sei se ela cabreirou, não sei se ela cabreirou, mas a gente pegou ela aqui, uma água bem limpinha. É ela mesmo, a cor dela, o coração dela. É, é, o filho mesmo. O filho dela. Não sei se ela teve o futuro daquele dia. Ah, agora ainda brinca a minha filha. É, se eu não estou aqui, você acha? Agora eu estou aqui, meu filho. Corre, meu filho. Vou falar, meu filho, até levar ela pra mim. Oxe, O cara parece que veio aí um dia desse, veio agora, não foi, não? Não, eu pensava que ele estava falando que era, eu pensava que era... Você não acha que o cabra veio agora, não? Hum? Esse cabra veio agora, aqui, olha. Ele veio? Ele veio ultimamente aí. É lá? Foi. Ele veio fazer uma pesquisa aí. Vem? Vem? Você vê que ele cavou ali, olha. Ele veio pra cá. Ele veio agora, depois do inverno. Olha a pena do bicho, é muito bonito. Pode vir do bicho? É. Ele veio lá, então. Esse cabra foi um dia. Vai roberta aqui para usá-lo! Peraí, vai roberta aqui por mim mesmo! Não, não é. Você quer bater nessa bicha aí? Agora se essa daqui, do jeito que for sair, mas eu não tenho água aqui, a sorveteria bem clara, é bem bonitinha. Não é tomar água de doutor. Não é tomar água de doutor. Não tem dorado. Não tem dorado. Não deu nenhuma pepita de ouro. Tá fraco no ouro? Agora eu vou simbora. Eu quero saber nem tirar nem aqui. Isso aqui não tá lá, lá do lado. Não, não é por aqui daqui. Eu não sei descer não, é por aqui. É. Olha, Pedinho. Pedinho, é por aqui, ó. Por isso que eu tenho aqui, é por aqui. É. Tá dando ouro, não? Oi? Não tá dando ouro, não? Não aqui não. Porque agora não fitou nada aqui na bateria. E agora eu posto muito aí, eu posto a princípio. Pra bater aqui na mão aqui, ó. Dá uma pesquisa aqui, velho. Os caras já vão ver tudo. O ar em solto aqui pra ver, velho. Não fica nem uma alada. Não fica nem uma arrolada. Não tem uma arrolada. Não tem que ver, cara. Não fica nem uma pedinha de ouro aí. Essa aqui vai dar pra ver aí. Não faz não. É. É só terminar a caixeta O seu sonho Não deu certo hoje não Você sonhou Que ia conseguir aí Mas não foi pra hoje não